Olá, este é o primeiro de uma série de vídeos para apresentarmos a vocês o que é o Dora e como ele pode lhe ajudar na sua jornada rumo ao Data Driven. O volume de dados que geramos diariamente está crescendo exponencialmente. O valor estratégico desses dados para as companhias supera a nossa capacidade de medir. Muitas empresas efetuarão suas decisões baseadas em feeling e muitas errarão. A ciência de dados vai muito além de apenas se utilizar inteligência artificial no apoio para a tomada de decisões. A capacidade de se aplicar o entendimento de negócio em simples análises descritivas tem tanto valor quanto. Para isso, é necessário se poder explorar os dados e inovar. A falta de autonomia para os colaboradores remove a agilidade e diminui a geração de valor. As empresas normalmente começam a sua jornada rumo ao Data Driven com alguma dificuldade. As fontes de dados são diversas. Existem bancos de dados de diferentes tecnologias, variados arquivos de todos os formatos. Os usuários, receosos em impactar os ambientes em consultas pesadas, não exploram o quanto poderiam. Não há liberdade de todos desenvolverem quando se é complexo de se integrar os modelos analíticos aos processos existentes. Todos esses empecilhos podem ser vistos como oportunidades para uma solução promover a democratização dos dados. Todo trabalho de ciência de dados depende de conhecimentos de engenharia de software e de negócio. O DORA é uma solução que não só entrega dados, mas também entrega toda a estrutura para solucionar as questões de engenharia de software. Assim, o usuário foca no que ele mais sabe, a análise. Isso é o que nós chamamos de Data Engineering as a Service. A jornada de uso do DORA começa por um processo de autorização totalmente integrado com o sistema de controle de acessos da empresa. A partir de uma interface gráfica, os usuários podem solicitar a criação de um sandbox com as características ideais para o seu trabalho. Os sandboxes são o centro dessa solução. Através deles, é disponibilizada apenas uma interface para os usuários construírem o seu trabalho. Essa é a única interface que eles precisarão em toda a sua jornada rumo à ciência de dados. Imagine poder efetuar uma única query cruzando dados de um database Oracle, outro SQL Server e, digamos, um arquivo JSON. Sem utilizar nada além de SQL, sem ter de aprender nenhuma nova tecnologia. Acesso a todos os dados em um ambiente individual, personalizado e descartável. Onde, ao final do trabalho, só o que persiste são os dados e o conhecimento gerado. Tudo isso é possível através de uma série de mecanismos que estão no cerne do que chamamos de Data Engineering as a Service. Um cenário extremamente comum no trabalho de um cientista de dados ocorre quando este tem de solicitar a um time de engenharia a adição de uma nova estrutura de dados no Data Lake corporativo. Ele espera, depois de um tempo recebe os dados que solicitou, somente para descobrir que não eram os que ele realmente precisava. E o tempo assim é perdido. Este é um sintoma claro da falta de autonomia. Quando o trabalho é efetuado utilizando o Sildora, a cada query executada, é identificado automaticamente todas as origens e dados envolvidas. Essas origens são acessadas, os seus dados são carregados em uma cache compartilhada na cloud e o resultado apresentado ao usuário. Qualquer nova consulta a essas estruturas, seja por esse cientista ou por qualquer outro, caso os dados em cache estiverem atualizados, não requererá consultar novamente as origens. O Dora busca os dados em cache e os entrega com maior performance e sem impactar os databases operacionais. Temos assim um processo análogo ao de engenheiros que trabalham na ingestão e transformação de dados em Data Lake, só sem precisarmos dos engenheiros. Todas as credenciais de acesso aos databases são centralizadas através do Secret Manager. Nenhuma chave é armazenada nos sandboxes, evitando-se, assim, falhas de segurança. Uma interface gráfica permite a fácil administração dessas conexões. Todos os metadados são centralizados em um catálogo serverless na cloud. Isso não somente facilita a governança, como também habilita a capacidade de integração com o universo de aplicações. Através da solução AWS Lake Formation, em conjunto com o catálogo, é disponibilizada uma interface para controle de acessos aos dados. Usuários ou grupos podem ter permissões liberadas ou bloqueadas não somente a tabela, mas também a uma única coluna de uma dada tabela. Quando todos os acessos analíticos aos dados são feitos através do Dora, não importa quantos databases existam, todo o controle de acesso estará centralizado. Em busca da democratização dos dados, conseguimos aí já resolver quatro limitadores. Acesso aos dados por todos através de uma ferramenta difundida, no caso SQL. Estrutura para se experimentar e inovar sem medo, no caso o sandbox. Conhecimento difundido sobre os dados da corporação através de catálogos centralizados. Garantia que todos têm acesso a todos os dados que devem ter e nenhum outro. Falta apenas a capacidade de se pegar análise e facilmente utilizar no mundo operacional, o conhecimento aqui gerado. O Dora é capaz de fazer isso de duas formas. Disponibilizando o dado para fácil acesso através do Amazon Athena, onde toda estrutura de dado carregada na cache, ou resultado do cruzamento de outras estruturas existentes, ou até mesmo a saída de um modelo de inteligência artificial, pode ser consultada através de uma conexão JDBC ou ODBC. Assim, é possível se criar com uma única query, um cruzamento de vários databases, e em seguida visualizar esses dados em forma de gráfico em ferramentas de self-service BI, tais como Power BI, Tableau ou QuickSight, sem nenhum desenvolvimento adicional. Há cenários em que não se basta disponibilizar o dado. É preciso, sim, que um sistema seja capaz de se comunicar com um algoritmo de inteligência artificial. Nesses casos, o Dora possibilita, através de apenas dois comandos, se gerar um produto de um modelo de inteligência artificial. Baseado em Docker, um endpoint é criado para que qualquer aplicação possa consumir esse modelo. O Dora, sim, entrega uma solução end-to-end para ciências de dados, da exploração de dados, ao treinamento de um modelo de machine learning, até a produtização do mesmo. Ou, pode ser parte de uma solução maior, sendo a esteira de dados para um data lake, ou até a etapa de engenharia de dados para uma plataforma como o Amazon SageMaker. Várias são as possibilidades utilizando os blocos de construção do Dora. Nos próximos vídeos, poderemos ver, na prática, como o Dora agrega todo o valor que aqui apresentamos. Então, até o próximo.